Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um Ranger News aqui no canal do Megapower Brasil, aquele seu compilado com as novidades, as últimas novidades do universo de Power Rangers. E se você está chegando aqui no Megapower Brasil pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve logo aqui, vem fazer parte do nosso Squad do Poder, clicando no botão inscrever-se e ativa o Power Sino das notificações, que é esse sininho aqui embaixo, para toda vez que sair um vídeo nesse modelo, você receber ele imediatamente. Hoje vai ser um pouquinho diferente, vou trazer a notícia principal do Ranger News no começo, porque foi a notícia que pegou muita gente aí de surpresa. Então, Power Rangers Força do Tempo vai ganhar uma continuação quase 20 anos depois, exatamente meus amigos. A temporada aí de 2001, foi lançada em 2001, que saudades dessa época, vai ganhar uma continuação em formato de quadrinhos pela Boom Studios. Para quem não recorda, a temporada fez bastante sucesso na época, os fãs pediram, inclusive, uma continuação naquele período, não aconteceu, mas os personagens da temporada apareceram em temporadas seguintes. Tivemos em Força Animal de 2002, Super Mega Force de 2014, Hyper Force de 2017 e, recentemente, Super Ninja Steel de 2018. Além disso, eles tiveram um amplo destaque dentro do arco Shattered Grid, nos quadrinhos de Manny Moth e Power Rangers, no ano de 2018. Para você que está pegando esse bonde agora, essas graphic novels da Boom Studios, que são lançadas desde 2017, são focadas para um público mais velho, um público que acompanhou essas temporadas no passado. A primeira graphic novel que saiu foi Aftershock, Power Rangers Aftershock, que seguiu os eventos do filme de 2017, então é uma continuação direta. A outra graphic novel foi Soul of the Dragon, que mostra o futuro com o Tommy Oliver enfrentando sua última batalha e mostra também como a SPD está diferente um pouco mais para frente. Essa graphic novel, inclusive, fez muito sucesso na época, tendo alguns dos eventos linkados com a temporada Super Ninja Steel, onde o Tommy utilizou o Mofador Mestre. E em 2019, nós tivemos aí Power Rangers The Psychopath, que foi uma graphic novel focada no Psycho Rangers, em Astronema e nos Power Rangers do espaço. E agora, em 2020, a Boom Studios irá focar na temporada Força do Tempo. Intitulada aí de Power Rangers Pecados do Futuro, será escrita por Mattel Ehrman, só que a história dessa graphic novel foi desenvolvida pelo Trey Moore, esse cara aí que é famoso nos quadrinhos. Ele fez a história Psychotic, que mostra os Power Rangers Supersonic e o Psycho Ranger Verde. Será ilustrado por Giuseppe Cafaro, que fez Soul of the Dragon e Psychopath. E a sinopse já foi revelada e vai animar bastante os fãs de Força do Tempo. Se liga! Depois de derrotar o vilão Hanzik, o Ranzik no original, ao lado de seus aliados na Força do Tempo, a Ranger Rosa Jane Scott e o Ranger Vermelho Wes Collins querem tentar um relacionamento real, mas sem sacrificar seus compromissos com os Guardiões de Prata e a Força do Tempo. Será que os dois podem realmente fazer esse relacionamento à distância funcionar? Quando Jane volta do futuro, ela e Wes são atacados por um estranho misterioso que tem notícias terríveis. Se esses dois permanecerem juntos, eles atrapalharão a linha do tempo e mudarão o destino da humanidade. A identidade chocante do acusador os coloca em rota de colisão com um inimigo que eles nunca esperavam. A capa do quadrinho também foi divulgada e eu acredito que o vilão é exatamente esse que está na capa, que é o Frex de Força do Tempo, que a gente deu a entender, na verdade, que ele foi destruído no final da temporada. A Boon Studios confirmou aonde se passa, aonde se encaixa essa história. Ela ocorre exatamente após os eventos de Força Animal, o crossover ajuda do futuro, e vem para esclarecer o porquê de Jane e Wes não poderem ficar juntos. Aparentemente, teremos uma história com a carga dramática bem pesada, assim como foram as graphic novels anteriores, e vai chegar nas lojas dos Estados Unidos em outubro desse ano. Então, fiquem ligados aqui no Mega Power Brasil para mais novidades envolvendo a continuação de Força do Tempo. Será que teremos mais Força do Tempo em outras mídias, jogos, séries de TV, cinema? Não sabemos ainda. Esse ano de 2020 promete. Acredito que muita novidade vai ser revelada na San Diego Comic Con e na Power Morphicon em agosto. Já aproveitando esse gancho das convenções, a Hasbro confirmou durante a Toy Fair que irá participar de dois eventos que estão bem próximos. O primeiro deles é a San Diego Comic Con, que acontece entre os dias 23 e 26 de julho, em Pasadena, na Califórnia. E o segundo evento é a Power Morphicon, que acontecerá diferentemente dos anos anteriores, em setembro, nos dias 4, 5 e 6. Teremos muitas novidades relacionadas a quadrinhos, jogos, televisão e talvez cinema nessas duas convenções. Antes de voltar a falar de quadrinhos, vamos falar agora de série de TV. Para quem não sabe, Power Rangers Beast Morphers, segunda temporada Morphagem Feroz, está em exibição nos Estados Unidos. Nós teremos novos episódios todos os sábados na Nickelodeon. Aqui no Brasil, a segunda temporada segue sem data de lançamento, aparentemente deve estrear no segundo semestre. E para quem está esperando, a segunda temporada de Beast Morphers na Netflix vai ter que esperar um pouquinho. Se for seguir os últimos anos, Beast Morphers Parte 2 deve chegar no dia 1º de janeiro de 2021 na Netflix. Mais informações sobre Power Rangers no Brasil vão ser reveladas durante a feira Abrim, que acontece em março. O Mega Power Brasil vai estar presente na feira e vai bater um papo com a Hasbro para trazer as primeiras novidades para vocês. E depois do anúncio da próxima temporada de Power Rangers de 2021, a temporada de número 28, que segue sem nome e que é uma adaptação do Super Sentai Hill Soldier, já começou os testes de elenco. Exatamente, meus amigos. Iris Hampton continuará sendo a diretora de elenco de Power Rangers. Ela trabalha com a marca desde 1998, onde começou com Power Rangers no espaço. E o documento divulgado no site Showfax pede que jovens entre 15 e 18 anos, homens e mulheres, entrem em contato. E o elenco precisa ser carismático e atlético. Lá no documento tem escrito que os contratados para atuar na temporada devem permanecer em Auckland, na Nova Zelândia, em um período de 8 a 12 meses. Então, muito provável que nos próximos meses nós já teremos alguns dos atores especulados para integrar a equipe principal da temporada de 2021. Fiquem ligados em nosso Twitter e em nosso site, porque essas novidades serão postadas primeiro por lá. Vocês estão lembrados que nós comentamos no último vídeo que ainda teriam algumas novidades voltadas à Toy Fair que a gente não postou aqui no canal? Então segura, porque tem muita coisa bacana. Durante a Toy Fair, a Hasbro revelou a quinta Wave da linha Lightning Collection, que é uma linha para adultos, jovens adultos, com bonecos de alta fidelidade, cada um deles com 20 pontos de articulação. E já vou logo avisando que não tem previsão de lançamento para esses bonecos aqui no Brasil. Talvez a gente tenha algumas novidades na feira abrim, como eu comentei anteriormente. E nessa quinta Wave, temos os seguintes personagens. Temos aí a Ranger Slayer, que é a Kimberly do universo dos C-moedas, que apareceu nos quadrinhos de Marimoth Power Rangers. Teremos o Billy de Marimoth Power Rangers, o Ranger azul. O Wes de Força do Tempo, o Ranger vermelho, tá muito legal o boneco do Wes. E por fim, o Trey de Triforia, que é o Ranger dourado original de Power Rangers L. Ele que passa os poderes para Jason, para que ele se torne o Ranger dourado. Esses bonecos estarão disponíveis nas lojas dos Estados Unidos a partir de junho, pelo preço de 19 dólares e 99 centos. A Hasbro também revelou outros bonecos durante a feira. Nós teremos aí um Megazord de Marimoth Power Rangers, naquele mesmo estilo da Bandai. Tá bem legal o boneco. Esse brinquedo vai ser destinado às crianças, por isso ele tem menos pontos de articulações. E será vendido em três sets. O primeiro set é o Tirenossauro Rex com a espada. O segundo é o Triceratops com o Tigre e Dente de Sabre. E o terceiro e último é o Pterodátilo com o Mastodonte. Cada conjunto custará 14 dólares e 99 centos. E chega ainda esse ano nas lojas. Também temos aí o Beast X-King Red Ranger. Será que o Devon terá um novo Power Up em Beast Morphers? Ainda não sabemos, mas esse novo modo do Ranger Vermelho chegará às lojas dos Estados Unidos muito em breve. O boneco terá 15 centímetros, porém o preço ainda não foi revelado. A Jada Toys preparou alguns lançamentos interessantes em parceria com a Hasbro para esse início de 2020. Ainda sem preço, teremos duas linhas de figuras metalizadas. A primeira delas é a Nano Metal Fix, que vem com 20 mini bonecos de temporadas diversas. E a outra linha é chamada de Metal Fix, que terá aí os Rangers vermelho e verde de Mighty Morphin Power Rangers. E os preços, infelizmente, ainda não foram divulgados. E encerrando essa parte da Toy Fair, os Power Rangers agora terão seus próprios carros esportivos, pelo menos em brinquedo. Serão três modelos por enquanto. O primeiro deles é o Red Ranger Nissan, é um carrinho de escala de 1 para 32, que vai custar 6 dólares e 99 centos. Teremos aí o Marimoff Red Ranger Nissan GT-R, com a escala de 1 para 24, e esse vai vir acompanhado com o Ranger Vermelho diecast de 7 centímetros, e tudo isso vai custar 19 dólares e 99 centos. E por último, o Marimoff Green Ranger, a Cura 2002 NSX escala também de 1 para 24, acompanhado também com a versão do Ranger verde da diecast de 7 centímetros, custando 19 dólares e 99 centos. Os bonecos que acompanham os carros ainda não foram revelados. E esses brinquedos não têm previsão de lançamento, mas provavelmente vai chegar também nesse ano de 2020. E por fim, uma novidade envolvendo os quadrinhos de Marimoff Power Rangers e Tartarugas Ninja, novidade com spoiler, então pula para o final do vídeo se você não quer receber um spoiler. Aqui no canal a gente está revisando esses quadrinhos, estamos na edição de número 2, e em breve iremos postar por aqui o review da edição número 3, mas essa novidade é em volta da quarta edição que sai em março desse ano. A novidade é justamente o que todo mundo estava especulando, as Tartarugas Ninja conseguirão morfar usando os morfadores dos Marimoff Power Rangers. O Ranger vermelho será o Rafael, o Ranger preto será o Donatello, o Ranger azul será o Leonardo, o Ranger amarelo será o Michelangelo, e a April O'Neil será a Ranger rosa. E não só isso, como os Rangers perderam os poderes na edição de número 3, a equipe original de Power Rangers, eles irão usar trazes de ninja, e aí bateu uma saudade, meus amigos, dos ninjete, eles podiam até fazer uma brincadeira, né, usar os uniformes ninjete, mas até que está legal esse visual. Lembrando que esse quadrinho, essa minissérie vai encerrar em abril, e aqui no Mega Power Brasil você vai acompanhar todo o desenho lá dessa aventura que promete muito na sua reta final. E qual dessas novidades foi a que você mais gostou? Foi Força do Tempo? Foi Tartarugas? Foi Toy Fair? Foi série de TV? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber a sua opinião, e não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba Mega Power Brasil, e também acompanhar as notícias em nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. E é isso, nos vemos em breve, e que o poder o proteja.